E eu parei, eu parei com tudo, quando eu ouvi no rádio, quando eu estava dando uma banda, lá em Santos, em 73, o Raul falava Eu não uso nem 10% de minha cabeça animal, eu parei pra pensar, eu falei, tô dando uma banda pra quê? Pra usar mais de 10% na minha cabeça? Se eu tenho 90% aí, eu parei, aos poucos, claro, minha esposa me ajudou E me tornei um maluco, sem precisar de uma conha, sem precisar de nada E não corro mais atrás, nem do ouro, nem da praia, porque eu não sofri É a minha cabeça Eu não sei se tá contente, porque desde o que很有 современный, cidadão respeitado 4.000 carantes por mês Eu tenho que agradecer ao senhor Ter feito sucesso na vida Como artista que a vida fez Porque comprei uma carroça No seu ano e tem um mês Eu tenho que estar Sabe o mar e vai Depois de ter passado Com o mundo Exame o fascinante Maravilhosa A entrevistação De olho grande Literalmente Mentida na vida Mas eu acho que é uma grande piada E não estamos falando Miligosa Vem comigo Vem comigo Eu tenho que estar contente Que eu venho tão fácil Contra o risco que eu vim Mas confesso a pensar Eu estou Excepcionado Por que foi tão fácil Conseguir Agora eu me pergunto aí Se eu tenho uma função Que foi um grande Pra voluntária Eu não posso Para o tempo Me sentar A gente está Vem comigo Para o tempo Eu tenho que estar Vem comigo Para ir com a família No tratamento O loja E na pipoca Aos macacos Ah, ah, mas já sou eu Não acho nada engraçado O macaco Praia, caldo Volta a internet Eu acho tudo isso Mudado É você Se olhar Respeito Se sentir Um grande Siste Que idiota Saber Que é um Código Indipulitado Que não usa Nem terça Na cabeça De mal E você Você ainda acredita Que é um Doutor Vale Oficial Da política Da parte De parte Do meu Vale Social Agora eu quero Vem Ei Por que? Por que? Baleada Separa o que sai Por como e caldo Do meu E me assenta As sombras sonadas No disco O ator Quero ouvir Ah É que não me sento Pode Uma parte Atenso Uma voz Que é carada Gente Estrela forte Chegar Por que? Hoje Na certa Linha Beirada Separa o que sai Do meu E caldo Do meu E me assenta As sombras O ator O ator 飛 Boa O ator Boa O ator Boa O ator Boa Obrigado.